O Papa Francisco refletiu neste domingo a passagem bíblica da tempestade transformada em Calmaria. Foi na oração mariana do Ângelos, quando o Santo Padre afirmou que Jesus não poupa o cristão de provações, mas o ajuda a enfrentar as tribulações. O pontífice voltou a pedir paz e disse que é preciso negociar para resolver os conflitos nos países em guerra. O apelo do Papa foi dirigido especialmente para Ucrânia, Palestina, Israel e Congo. Francisco destacou que a negociação é necessária para pôr fim à guerra. Que o Espírito Santo ilumine as mentes dos governantes, dando-lhes sabedoria e senso de responsabilidade para evitar qualquer ação ou palavra que alimente o conflito, e em vez disso, buscar decididamente uma resolução pacífica dos conflitos. Ao refletir o texto bíblico em que Cristo, estando na barca com os discípulos, no lago de Tiberíades, acalma uma forte tempestade, o Santo Padre chamou a atenção para um detalhe importante. O Papa Francisco recordou que os discípulos que estavam na barca com Jesus eram pescadores veteranos e que o mar era o seu ambiente de trabalho, mas uma tempestade os colocou em dificuldade. Pareceu que Jesus queria colocá-los à prova, disse o Papa. No entanto, o Senhor não os deixou sozinhos. Recordou Francisco e explicou que quando começou o pânico, o Senhor com sua presença confortou, encorajou e exortou os discípulos a terem mais fé e os acompanhou para além do perigo. Dessa maneira, Cristo reforça a fé dos discípulos e os torna mais corajosos, já que superada esta prova, saberão enfrentar outras, para levar o Evangelho a todas as pessoas até a cruz e o martírio. E Jesus faz o mesmo conosco, em particular na Eucaristia. Reúne-nos à sua volta, dá-nos a sua palavra, alimenta-nos com seu corpo e sangue e depois convida-nos a fazermos ao largo, para transmitir o que ouvimos e partilhar com todos o que recebemos, na vida de todos os dias, mesmo quando é difícil. Ao concluir, o Papa destacou que Cristo não nos poupa as contrariedades, mas nos ajuda a enfrentá-las e rezou. Que a Virgem Maria, que acolheu com humildade e coragem a vontade de Deus, nos conceda, nos momentos difíceis, a serenidade de se abandonar a Ele.